Sua boca vermelha, cereja madura, sabor de paixão Seu abraço forte acelera as batidas do meu coração Quando faz amor, meu mundo parece que vai desamar Se estou sonhando, não quero jamais esse sonho ao normal A sua boca de cereja, me beija, me beija O seu gostar é coisa louca, me beija na boca A sua boca de cereja, me beija, me beija O seu gostar é coisa louca, me beija na boca Quando está no banho que você começa a cantarolar Eu sinto que aquele é seu jeito maneiro de me provocar Não faço um segundo, eu já me encontro abraçando você A água caindo naquele momento, me dá mais prazer A sua boca de cereja, me beija, me beija O seu gostar é coisa louca, me beija na boca A sua boca de cereja, me beija, me beija O seu gostar é coisa louca, me beija na boca A sua boca de cereja, me beija, me beija A sua boca de cereja, me beija, me beija O seu gostar é coisa louca, me beija na boca A sua boca de cereja, me beija, me beija